Hoje vamos falar sobre o maior escândalo de corrupção na história do Brasil. A Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começou em março de 2014, liderada pela Polícia Federal. O ponto de partida foi a investigação de um posto de gasolina em Brasília, que servia de fachada para um esquema de lavagem de dinheiro. A partir dessa investigação inicial, os investigadores descobriram uma vasta rede de corrupção que envolvia a maior empresa estatal do Brasil, a Petrobras. Esse esquema de corrupção envolvia a Petrobras, várias empreiteiras brasileiras e uma rede de políticos e executivos. Estima-se que bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos. Esse dinheiro era utilizado para pagar propinas a políticos e executivos, em troca de contratos superfaturados. O impacto da operação foi tão grande que rapidamente se tornou um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. A operação, que teve início com a investigação de um simples posto de gasolina, acabou revelando um complexo esquema de corrupção envolvendo bilhões de reais, afirmou o delegado responsável pelo caso. As investigações mostraram que várias empreiteiras brasileiras, como Odebrecht e Andrade Gutierrez, pagavam propinas a políticos e executivos da Petrobras para garantir contratos superfaturados. Esses pagamentos eram lavados através de uma rede sofisticada de operações financeiras, envolvendo offshores e contas secretas no exterior. As empresas envolvidas no esquema formavam um cartel que combinava os preços das licitações para maximizar os lucros. Em troca, elas pagavam um percentual do valor dos contratos em propinas. Esse esquema não apenas drenava recursos públicos, mas também comprometia a qualidade das obras e serviços prestados. Além das empresas, vários políticos de diferentes partidos estavam envolvidos. As investigações revelaram que esses políticos usavam o dinheiro desviado para financiar campanhas eleitorais e enriquecer pessoalmente. Estima-se que mais de 10 bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos. Disse um dos procuradores da Operação Alava Jato, teve um impacto profundo na política brasileira. Diversos políticos de alto escalão foram investigados, presos e condenados, incluindo ex-presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva. O esquema de corrupção abrangia diversos partidos políticos, abalando profundamente a confiança da população nas instituições públicas. As investigações mostraram como o sistema político brasileiro estava corrompido em todos os níveis. As revelações chocaram o país e levaram a protestos massivos nas ruas, com milhões de brasileiros exigindo justiça e fim da corrupção. A operação também teve repercussões internacionais, já que a Odebrecht e outras empresas brasileiras estavam envolvidas em esquemas semelhantes em outros países da América Latina e além. Isso levou a uma série de investigações e prisões em várias partes do mundo, aumentando ainda mais o impacto da Lava Jato. Nunca antes na história do Brasil vimos uma operação com esse alcance e profundidade, comentou um analista político. Um dos aspectos mais marcantes da Lava Jato foram as delações premiadas. Executivos e políticos envolvidos no esquema revelaram detalhes cruciais em troca de redução de pena. Essas delações foram fundamentais para ampliar as investigações e levar à prisão muitos envolvidos. Delações como as de Marcelo Odebrecht e outros empresários de alto escalão revelaram a profundidade e a complexidade do esquema de corrupção. As informações fornecidas pelos delatores ajudaram a construir casos contra outros envolvidos e a recuperar parte do dinheiro desviado. Ao longo dos anos, a operação resultou em centenas de prisões, incluindo figuras proeminentes do cenário político e empresarial brasileiro. Apesar das controvérsias sobre os métodos usados e o respeito ao devido processo legal, a operação destacou a necessidade de maior transparência e responsabilidade nas relações entre empresas e governo. O impacto da Lava Jato vai além das prisões e condenações. Ela mudou a forma como os brasileiros veem a corrupção e as instituições públicas. Hoje, a população está mais vigilante e exige maior transparência e integridade dos seus líderes. No entanto, a operação também levantou debates sobre os limites das investigações e o uso de delações premiadas. O legado da Lava Jato será sentido por muitos anos, tanto nas políticas públicas quanto na cultura política do país. E aí, o que você acha sobre a Lava Jato? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.